Olá, nesse vídeo eu vou resolver uma questão da Prof.Math, da ENA 2022, tá? É o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado de Matemática do governo, tá? Bem legal. E esse vídeo, ele tá mais direcionado para professores, né? E alunos de licenciatura em matemática, futuros professores. E a propósito, você que vai fazer essa prova, eu tenho um curso preparatório que vai te ajudar. Eu fiz um plano de estudos envolvendo todos os assuntos que caem, que caíram, inclusive olhei prova de 10 anos daqui desse ano, de 2023, que já foi, a gente tá em janeiro de 2023, só pra ficar registrado nesse vídeo. De 2023, 2022, eu fui até lá pra 2015, 16, por aí. Não são 10 anos, mas já deu pra ter uma noção do que costuma cair. Aí eu fiz lá um plano de estudos pra você que quer se preparar, se aprofundar, tá? Em matemática. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Sobre os catetos de um triângulo retângulo, cujo maior ângulo agudo mede alfa, são construídos hexágonos regulares. E sobre a hipotenusa, um triângulo equilátero. Olha só, aqui é a hipotenusa, concorda? Do triângulo retângulo, ó, é isso aqui. Nosso triângulo retângulo, maior ângulo agudo é alfa, ele deu a tangente desse ângulo, e aqui é a hipotenusa. Então, esse triângulo, ele é equilátero. Então, eu já coloco tudo igual aqui, ó, ó, tudo igual esses lados, e aqui é 60 graus, porque o triângulo é equilátero. Então, tudo ângulo de 60 graus. A área do hexágono menor mede 1. Aí, aqui no cateto, ó, nesse cateto e nesse, tem um hexágono menor e um maior. Esse hexágono menor, ele tem área igual a 1. Eu sempre falo nos cursos lá, se vocês você eventualmente for fazer e tal, eu falo o seguinte, sempre que aparecer um hexágono regular na sua vida, você vai dividi-lo em triângulos equiláteros. Com as diagonais passando pelo centro assim, você acaba encontrando triângulos equiláteros. É o único polígono, ó, o único polígono regular que a gente consegue dividir em triângulos equiláteros. Conclusão, para calcular a área de um hexágono, sempre a gente faz 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área de triângulo equilátero é uma fórmula que você precisa memorizar. Ela é assim, ó, L quadrado raiz de 3 sobre 4, onde L é o lado do triângulo equilátero, tá? Como a área do hexágono é 1, então a gente pode colocar 1 aqui e descobrir quanto que é a área de cada triangulinho desse. Mas vamos continuar a ler, ó, ele dá tangente de álfago a 2, a área do hexágono menor, então as áreas do triângulo equilátero e do hexágono maior medem respectivamente. Aí ele pede a área desse hexágono e desse triângulo. Então, vou repetir. Como a gente tem a área desse hexágono, a gente consegue descobrir qual é a medida desse cateto, que é o lado do hexágono, ó, concorda? Com o lado desse hexágono, que é o lado, que é esse cateto, utilizando a tangente, a gente descobre esse cateto oposto, que é o lado desse hexágono maior. Com o lado do hexágono maior, a gente consegue encontrar a área desse hexágono maior. Aí fechou. Aí com esse cateto e com esse cateto, a gente também consegue encontrar a hipotenusa, por Pitágoras, por exemplo. Aí com a hipotenusa vai ser o lado do triângulo equilátero, aí o lado do triângulo equilátero a gente tem a área, que é o que ele pediu. Beleza? A área é um assunto que sempre aparece lá e misturado aqui com trigonometria. Vamos lá, vamos por parte, então. No hexágono menor, a área é um, ele deu. Então, fica assim, ó, a nossa igualdade aqui com a área de um triângulo equilátero. Só toma cuidado que esse triângulo equilátero é esse aqui, tá? Ó, repare que a área dele vai ser assim, ó, vai ser igual. Vai ser igual a um sexto. E a área dele, como ele é um L quadrado, raiz de 3 sobre 4, aqui vai ser tudo L, L, ó, tudo L aqui, L, L, que é esse L, tá? Passo 4 pra lá, passar multiplicando e passo raiz de 3 dividindo. A gente vai descobrir 6 raiz de 3. Dá pra gente simplificar aqui por 2, aqui por 2 e racionalizar, hein? Né? Temos que racionalizar. Fica 2 raiz de 3 em cima, ó, aqui, e aqui dá um 3, que é raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 3, 9. Então, a gente tem um lado ao quadrado. Aí, o lado dele vai ser isso, ó, raiz de 2 raiz de 3 sobre raiz de 9, 3. O lado, esse lado aqui, é, esse lado é o que vai na tangente de alfa pra gente encontrar o cateto oposto, porque tangente não é, olha, deixa eu colocar aqui como L1. Não é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que aqui é um L. Ó, aqui é um L. Como a tangente é 2 e eu quero L1, eu posso colocar essa raiz de 2 mais, é mais não, vezes, vezes raiz de 3 sobre 3 aqui, passar multiplicando. Vai ficar um L1 igual a 2 raiz de 2 raiz de 3 sobre 3. Essa é a medida do nosso lado 1, que é do hexágono maior, tá bom? Aí, a gente faz a área desse hexágono maior, que eu vou chamar de 1, ele vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero com esse lado, que é, lembre-se, L² raiz de 3 sobre 4. Então, fica L² 2 raiz de 2 raiz de 3 sobre 3, esse é o L², olha lá, raiz de 3, de novo, agora é essa raiz de 3, tá? Aqui, sobre 4. Ó, vou repetir. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, fica 6, que é esse 6. Depois, lá na área do triângulo equilátero, fica o lado dele ao quadrado, que é o lado do hexágono, que é esse que a gente encontrou ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, que tá aqui. Aí, veja aí, terminando essa expressão aqui, vai ficar assim, 6 vezes. Elevando isso aqui ao quadrado, fica 4 e a raiz cancela, né? Então, fica 2 raiz de 3, fica assim, ó. Cuidado, só cancela essa raiz maior, que pega a raiz de 3, a outra fica lá dentro. Sobre 3 ao quadrado, 9, e ainda vezes raiz de 3 sobre 4. Ó, aqui pegou um pouco. Aí, esse 4 cancela com esse 4. Esse raiz de 3 vai multiplicar aqui, vai dar 3. Ó, deixa eu fazer passo a passo aqui embaixo. Fica 6 vezes 2 vezes 3, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, sobre 9, né? Aí, o 9 aqui, a gente pode cancelar, ó. Fica 1 e 3 embaixo. Aí, esse 3 pode cancelar aqui. Olha só aqui que deu. Área do hexágono 1 vai ser só 4. 4 unidade de área. Então, 4 é a área aqui. Olha, dá até pra excluir. Bastante alternativa, concorda, ó. Dá pra excluir, ó. Porque, respectivamente, em segundo lugar, vem a área do hexágono maior, que é essa e essa aqui, ó. Então, essa aqui pode cancelar, pode cancelar e pode cancelar essa aqui. Ficamos com a A ou a D. Basta agora a gente encontrar a área do triângulo equilátero. Pra isso, a gente precisa da hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer um Pitágoras. Com a hipotenusa, a gente encontra o lado do triângulo equilátero e mata. Como a gente já tem aqui o lado ao quadrado, que é esse L quadrado, eu vou usar já ao quadrado aqui, tá? Porque, se a gente chamar esse lado L2, a gente vai ficar assim, não vai, ó. O quadrado é igual a L1 ao quadrado mais L quadrado. Aí, o L quadrado a gente já tem. Esse aqui é o Pitágoras. O L2 ao quadrado é o que a gente quer. Inclusive, já dá até pra colocar direto aqui, ó. Só multiplicar por raiz 3 sobre 4. O L1 ao quadrado, ele está aqui o L1. Elevando ao quadrado o L1 ao quadrado, tá aqui, inclusive, né? Ó, vai dar... Deixa eu substituir aqui. Vai dar um 4. A raiz grande some, fica 2 raiz de 3. E embaixo fica o 9. Aqui o L2 ao quadrado, 2 raiz de 3 sobre 9. Olha, dá até pra somar assim, ó. Aqui é um 8 mais 2, dá 10. Raiz de 3 sobre 9. Tá vendo? Eu conservei o denominador e somei aqui em cima. Tá? 8 mais 2, dá 10 raiz de 3. Aí, eu tenho que usar esse L quadrado aqui, não é? Então, você já pode substituir direto. Olha, tá sem espaço aí. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o lado que eu tenho que colocar na fórmula da área do triângulo equilátero, certo? Então, a área do triângulo equilátero, eu vou encontrar aqui, ó. Siga o Peckman. O Peckman entra ali e sai aqui, beleza? Aí fica assim, a área do triângulo equilátero é L quadrado, que é isso já. Raiz de 3, que é esse, 4. 3 sobre 4. Olha lá. Aqui vai dar 3. 3 vezes 10, 30. Vamos simplificar o 3 daqui com 9, fica 3 só. Embaixo vai dar um 12. Em cima... Deixa eu mudar aqui pra você enxergar. Embaixo ficou 12, olha por quê. Aqui dá 3. Aí eu cancelo com esse 9, fica um 3. Vezes 4, 12 embaixo. E em cima só sobra o 10. Então, assim. Aí, simplificando por 2 em cima, por 2 embaixo, vai dar 5 sextos, certo? 5 sextos, ó, tá na alternativa A. Tá vendo que aqui é 5 terços? Então, a resposta é a alternativa A. Cheio de conta. Cheio de conta essa questão. Tem que saber bastante manipulação algébrica. Tem que saber trabalhar com raízes, né? Então, lá no meu curso eu fiz uma sequência bem legal, que a gente começa com produtos notáveis, que é uma ferramenta importante pra gente utilizar. Depois vem potenciação, radiação, que é outra ferramenta, ó. Essa questão, ela é de áreas, envolve Pitágoras, trigonometria. Só que a gente usou essas ferramentas. Usamos racionalização de denominador. Então, tem pré-requisitos. Às vezes você olha o edital, não tá escrito lá assim, potenciação, radiação. Mas você vai precisar saber potenciação, radiação, pra fazer essa questão. Então, não adianta você olhar o edital e procurar somente aqueles assuntos. Você precisa fazer também os pré-requisitos. E isso tudo você vai encontrar lá nos cursos Valdemática. Beleza? Um abraço pra você e até a próxima. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado.